Acidente entre carreta, camioneta e o GRANDMEX e o município Ainaru resulta em 5 canectodang no Naintolu Canecaman. Comandante Polícia Trânsito do município Ainaru, Sargento Polícia Marito Coelho informa acidente de sábado e fim de semana envolve carreta, camioneta e o sapa matrícula 60-559-TL o carreta GRANDMEX o sapa matrícula 39-706-TL resulta em 5 canectodang no Naintolu Selucanicaman. Acidente acontece em carreta, camioneta e o município Ainaru e o mercado Ainaru. A velocidade é o resíduo do centro de Saúde Ainaru só que carreta GRANDMEX o sapa matrícula e o sapa matrícula e o Sáudouzú Zulimitamali. Portanto, eu vi a área de um hospital de Rohan e Ainaru e o curva de repente o carreta vascolante e o carreta vascolante é o mudança todo. Significa que nós nos aceleramos. Então a curva de uma vez que nós conseguimos dominar o avalto, podemos dominar o mozgalan, então nós conseguimos remover o Angunawa, o que aconteceu, e o resultado... que a gente se tornou em casa em casa. E o que aconteceu, depois do acontecimento, as famílias, as comunidades, nós não precisamos de uma área hospitalar. Tudo o apoio é que as vítimas vão até o hospital, e o tratamento vai ser nesta a Sáudia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL